Eu sou o Alexandre e voltei para o terceiro episódio de Summertime Madness. Vamos lá então, entrando nessa casa aqui que a gente acabou abrindo a porta no episódio passado. E bom... Um bolo servindo café, ótimo gosto do morador da casa, um charuto, um cachimbo. Uma cortina cortada na forma de uma pessoa, aparentemente. Bom, uma casa bem enigmática, de fato. Podemos subir várias escadas, subir escadas, ou uma casa, as casas são um labirinto. Tô descendo. Aqui é o começo, beleza. Tchau. 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 Opa, ali, vamos pra onde? Só perceba que eu tô andando sem rumo, tá, pessoal? Tô andando por andar, sem saber pra onde ir. E isso não é bom, tá, ainda assim, perdido. Tchau, tchau. Tchau. Aqui, ó. Será que é por aqui, cara? Porque uma passagem apareceu, mas não lembro onde que foi. Até ali. Ok. Hum, é pra lá. Mas por onde que você vai? Talvez por aqui? Pode ser. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ando, 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 ando e sempre chego aqui. Opa, por aqui, olha só. Ah não, melhor que não. Aqui é o começo. Ok. Aqui é a saída, não me interessa. Opa, aqui é. Ok. Assim que o negócio. Aqui é 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 o negócio. Será que tem uma ordem pra apertar? Não sei. Aqui é o negócio. 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 Não. Hum hum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu com certeza estou andando em círculos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bem misterioso. Aqui ó, opa, achei. E agora? Opa. Tem que achar uma porta agora. Mas onde está essa porta? Enfim, agora tenho que achar uma porta. Não é aqui. Não vou nem apertar nada, pessoal. Só quero encontrar uma porta. Só quero encontrar uma porta. Não. Não. Não é aqui. Bom, aqui a gente vai voltar pro começo. Talvez eu vou pra cima. Aqui ó. Aqui ó. Uma balança? Então a gente vai ter que equilibrar o peso das flores nas balanças. Será que a flor tem o mesmo peso? E aí? E aí? E aí? Não, peraí. Não pode botar mais flor ali, cara? Que mistério, hein? Tá beleza, pessoal. Temos aqui... 14 flores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, beleza. Vamos lá. 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 Ó, vai sobrar quatro flores. Vai sobrar aqui... Essa, essa, essa e essa. Essa, 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 essa. Essa, essa, essa. Essa, essa, essa. Essa, essa, essa. Essa é a coisa da balança. Bom, chegamos aqui em outra pintura. Salvamos, pessoal. Eu posso pintar aqui na tela? Vamos lá. 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 Todos os dias, pessoal. Ok? O que houve? Ok, pessoal. É isso. Valeu. Falou e até a próxima. Fui.